Oi, integrador! Eu sou Vitória Letícia e faço parte do time comercial da SolarZ e hoje eu estou aqui para mostrar uma nova funcionalidade da nossa plataforma. Agora você consegue enviar o nosso relatório direto no WhatsApp, economizando tempo e facilitando o seu processo de pós-venda. Mas calma que eu vou te mostrar como. Saindo do dashboard para a aba de usinas, você vai escolher a usina que deseja enviar o relatório e na aba de relatórios, escolhe o mês desejado. E após o relatório ser gerado, clicando aqui na seta ao lado da indicação do mês, vai ter a opção de compartilhar por WhatsApp. Se você gostou dessa nova funcionalidade, curta o vídeo, deixe seu comentário e tchau, tchau!